Quem dorme com o telefone de barco de travesseira, aí ó, fica usando coelho na tomada, e ó, telefone do seu pai, Guilherme, Henrique, meninas, olha pra vocês ver. Ficou carregando. Ficou carregando enquanto nós foi no dito. Uma hora de prazo? Uma hora e meia de prazo. Nem isso. Olha a hora que nós chegou. Não aproveita nem o chip. Não aproveita nem o chip. A bateria está grudada lá, gente. Entrou pra dentro. Senhor, bom Jesus, misericórdia, uma graça que nós alcançamos. Senhor, bom Jesus.